Oi amor Não prometa fazer mil loucuras comigo Se eu não tô do teu lado é dor, tu é castigo Melhor a gente parar por aqui Que a vontade está flagrante E o meu corpo já deu sinal Então fica assim A gente só desliga Quando disser te amo e contar até três Se depois de um minuto bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Então fica assim A gente só desliga Quando disser te amo e contar até três Se depois de um minuto bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Não me fala isso Não prometa fazer mil loucuras comigo Se eu não tô do teu lado é tortura, é castigo Melhor a gente parar por aqui Que a vontade está flagrante O meu corpo já deu sinal Então fica assim A gente só desliga Quando disser te amo e contar até três Se depois de um minuto bater vontade Se depois de um minuto bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Foi amor Liguei só pra saber Como foi Seu dia